E olha, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E vai daquele jeito que ela vem Tudo é tudo, eu tô sempre sempre Por isso eu vou na casa dela Ai, 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 ai Tá me esperando na janela, ai, ai, ai Mas tem esse mundo segurando Por isso eu vou, vou, na casa dela Eu vou, na casa dela